Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal BrunaTV Hoje eu vim aqui com o vídeo que vocês atingiram a meta de likes de 4 mil likes No último vídeo de ideias de lanches pra escola E dessa vez, junto com a Amandinha Azevedo do canal Amanda Azevedo São 6 receitas que estão fáceis que até crianças podem fazer No meu vídeo eu queria fazer junto com a minha cunhadinha, que é bem pequenininha Só que ela não tava aqui E aí eu resolvi escolher uma participação especial que vocês adoram aqui no canal Oi gente! O Jess Pink E aí o Arthur também não tem essa habilidade na cozinha Então se ele conseguir fazer, qualquer criança pode fazer Eu já queimei miojo, gente Então vocês podem ver meu amigo Se você reproduzir alguma dessas coisinhas Vai lá no Instagram, posta foto, coloca hashtag Fiz pela BrunaTV E também não esqueçam de ir no vídeo da Amandinha Que tá fenomenal Então se vocês forem lá, que tá aqui na descrição o vídeo dela Coloca vim pela BrunaTV nos comentários dela Que eu vou ficar muito feliz Se vocês gostarem desse vídeo, não esqueça de clicar no gostei Se vocês conseguirem 6 mil likes A gente lança mais um vídeo de receitas Que toda criança pode fazer em casa E aí o Arthur também pode me ajudar E a gente coloca... Ele pode chamar ele também E chega de papo E vamos pro meu canal Isso, vamos pro canal do Arthur Que também tá aqui na descrição Vem galera, eu esqueci Vamos lá pro vídeo Agora que tem a primeira receita Que é o Cake Pop Como que é o Cake Pop? É um bolo no palito Igual um pirulite, né Arthur? Mas eu vou tirar aqui, eu vou te ajudar Só tirando a embalagem, tá? A gente vai pegar um bolinho Que eu já mostrei pra vocês E vai espalhar ele numa tigela Não sei se tá pra fazer uma tigela Nossa, isso parece... Gente, que sensação maravilhosa Não lavou antes, né? Não lavou Lavei Ah não A Bruna viu lavando Crianças, crianças, lavem as mãos antes É bom, mas... Ah, isso aqui parece aqueles bolinhos, tá? Da turma da Mônica, aqueles lá, balducos, sim Olha a galerinha, que bonito Agora a gente vai colocar metade do pote de doce de leite Metade seria aqui É, vai Isso aqui é uma criança, criança, criança Ah, olha, arranquei na metade certinha Eu sou um gênio Agora aqui, saca só Eu sou um gênio Agora eu tenho que misturar? Isso, mistura com a mão mesmo Suja a mão Porque eu tô comendo agora E você daqui vai comer depois de novo Bom, agora a gente vai pegar Fazer bolinhas Aí, Arthur Pode pegar assim, minha Parece que é normalzão Igual brigadeiro Gente, lava a mão antes Bom, agora a gente vai pegar o palitinho Depois que você fez E vai colocar a bolinha Essa bolinha ficou muito bonitinha E aí a gente vai deixar repousando Aí a gente vai pegar E vai colocar na bolinha Minha bolinha E aí fica assim, ó Por que que mais bolinha, tampouca? Parece uma linha lixa Galera, pode fazer umas bolinhas lindões Aqui, ó Uma bolinha mais lindões Bolinhas lindões Agora eu vou colocar na geladeira É no congelador Volta a fita Eu vou colocar no congelador A próxima etapa é você derreter um chocolate Ou preto, ou branco Da sua preferência Só que a gente sabe Que essa receita é pra criança Então a gente quer que vocês usam Usem, né O fogão o mínimo possível Pra isso A gente tem uma dica Compre uma barra de chocolate Da sua preferência E deixe E deixe no carro do seu pai Boa, eu fiz Como a namorada Esqueci a barra lá E ela simplesmente derreta Já tá derretida Não precisa nem mexer com o fosso Exato Só deixar no sol Larga no sol Na parte da casa Por 15 minutos E reconstruir a broken heart So when you're leaving tomorrow Just give me something to hold on to From you And I'm your genie in a bottle And I know that you hold me close to you Ooh, ooh, ooh And I make all your wishes come true A gente vai colocar todos os ingredientes aqui nesse recipiente Misturar tudo, beleza? Esse é o primeiro passo Então vamos lá E o legal é que tá bem caracterizado Porque tá uma luz aqui de fundo Assim Pessoas brincando com a água Que parece uma criança Mas na verdade é o nosso irmão mais velho De 32 anos Colher assim Ou menos Um pouco menos Cheio que eu fiz Pronto Daí galerinha Uma colher Duas colheres Eu achei que ele ia falar duas colheres Três colheres Eu sou a criança Fazendo o vídeo Uma colher Galerinha 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 Nossa Duas colheres Desculpa a pessoa já era mesmo A mesma Tá na cozinha inteira E três colheres Depois vai ser Ai, é de leite Tá, eu vou acrescentar Você coloca o sucura E eu vou colocar Tá, mas tem que colocar aqui embaixo Não é coisa Vai lá Uma Uma colher Esperando o que? Não sei Duas colheres E três colheres Nossa, que fantástico Agora tem que mexer Calma Aí falta o ovo Falta o ovo Sabe quebrar o ovo ou ovo? Sei Eu sei Tem que mostrar que eu vou quebrar? É Quebrei Eu segurei pra você É É Pô Eu sou o mestre Agora é isso Você joga no lixo Né Vai com a mão embaixo Aí agora Agora galera Você vai pegar esse ovo E jogar aqui Isso E agora a gente vai misturar Galera A textura fica desse jeito Olha só Nossa, que enralado no meio Bom Agora a gente vai colocar a sal no rosto Vou colocar uma punhadinha Agora a gente anda Simplesmente A gente só fecha E espera Fecha aqui E espera quatro minutos Gente Não precisa olhar pra câmera Vocês não estão aparecendo De quatro porções Espera quatro minutos Música Música Amiguinhos, agora eu vou colocar o leite condensado, foi tudo? Foi tudo Nossa senhora Não precisa mexer agora, só não quero Nossa, Arthur, você não fez isso Galerinha, agora eu vou colocar o Hershey's Aquela no famoso chocolate, na verdade É, eu coloquei o leite condensado aqui e o chocolate E agora a gente vai ligar o fogo Música E o fogo, galera, tem que ficar no baixo E agora eu vou mexer até ficar no ponto do brigadeiro E galera, tem que ficar mexendo bem rápido Porque se deixar, vai queimar e daí complica a situação, né? Bom, quando chega no ponto do brigadeiro, você pode desligar Mas continua mexendo pra não queimar, porque a panela ainda tá quente Aqui está a gelatina, que eu vou colocar aqui A gente escolheu a cor rosa, porque a gente gosta de rosa Tudo E após colocar a gelatina, você vai mexer Nossa, que fantástico Seguiram as etapas aqui, vocês vão despejar isso daqui dentro do prato E olha que imagem linda, gente Aí você pode fazer de tutti-frutti também, que é azul Sim, você escolhe o sabor que você gosta É, independente se você for menino ou menino, você escolhe a cor que você gosta Ah, mas a rosa de rosa ficou sensacional Verdade Aí depois que a gente fizer isso, tem que pôr na geladeira E esperar chegar ao ponto de parecer uma massinha de modelar mesmo Agora eu vou narrar, galera, porque já tava muito tarde quando eu terminei de fazer as receitinhas Depois que você tira da geladeira a massinha de modelar, ela fica muito legal Parece uma amoeba, isso é muito, muito legal E aí você pode brincar, coloca a criançada pra mexer na massinha Então se você terminar de assistir meu vídeo até o final Clique aqui embaixo na descrição e assista o vídeo da Amandinha também Se você for lá, coloca a hashtag Vem pela BrunaTV nos comentários Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo E tchau